Você sabe como olhar para o sol sem machucar os olhos? Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai fazer um instrumento para aprender a enxergar o sol. Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nada. E você também pode fazer parte do nosso Clube do Cientista Criativo e receber em casa experiências com atividades mão na massa de eletrônica, robótica, biotecnologia e muito mais. É só você clicar no link que está na descrição ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo em algum lugar aqui nessa tela. A gente não pode olhar diretamente para o sol, porque isso pode deixar a gente cego. Mas a gente consegue olhar para ele de um outro jeito, usando a ciência. Os raios de sol que chegam até a gente aqui na Terra podem acabar queimando os nossos olhos se ficarmos olhando para eles durante muito tempo. Nunca olhe diretamente para o sol, jamais! Então, por isso, hoje eu vou te ensinar a construir um equipamento especial onde a gente vai conseguir olhar para o sol sem machucar os nossos olhos. Vem comigo! Tchau! 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 Mas como que a gente vai usar o nosso equipamento científico? Nesse buraquinho aqui é onde a gente vai colocar o nosso olho para poder enxergar tudo o que está acontecendo com o sol lá dentro. Como que a gente se posiciona? Você tem que ficar de costas para onde tem a luminosidade do sol. E aí você vai colocar os seus olhos aqui e a luminosidade do sol vai entrar por aqui, por essa saída. E aí a gente vai conseguir ver o sol aqui dentro protegidos através do nosso super equipamento científico. Lembra que o que a gente vê não são os objetos, mas a luz que eles refletem. Então, a luz bate na caixa, mas o furinho deixa só alguns raios de luz passarem. Eles vêm de alturas diferentes e são eles que projetam a imagem invertida na folha branca dentro da caixa. O que acabamos de fazer foi o começo de uma câmera de tirar fotos. E a essa técnica a gente dá o nome de projeção pinhole, que significa buraco de alfinete em inglês. Esse nome é por causa das câmeras fotográficas antigas, que eram feitas geralmente em latas de alumínio com um furo feito com um alfinete. Mas, Júlia, o que a câmera tem a ver com o sol? É que antigamente não existia lente e eles usavam esses furinhos no lugar da lente para conseguir capturar imagens do lado de fora. E essa técnica também foi muito utilizada pelos astrônomos, que estudavam os eclipses do sol enquanto não inventavam a lente. Se você quiser saber mais sobre as lentes e o caminho que a luz faz, é só você clicar no card aqui em cima para saber mais. Então, ao invés de olhar para o sol, a gente olha para a sua imagem através de uma caixa e a gente protege os nossos olhos do raios do sol. E quando tiver algum eclipse, você também pode usar o visualizador para conseguir assistir. Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia dentro de casa? Eu te espero no próximo Tec em Casa. Tchau! Sigo? Porque está seguindo o texto. Vai, vai, vai. A gente não pode olhar diretamente para o sol. Melhor... Foi muito rápido. Estou acostumada com essa tecnologia. Tchau!